O Pelo Mundo desta semana vai falar sobre a cidade de Porto, uma das referências turísticas da Europa e também uma cidade típica universitária, localizada no norte de Portugal. E para falar sobre essa cidade, recebemos a acadêmica do curso de Direito, Rafaela da Cruz Melo, que fez um intercâmbio por lá no início de 2013. Olá então, Rafaela, bem-vinda aqui ao programa Pelo Mundo. Obrigada. Bom, Rafaela, como é que foi então essa experiência do intercâmbio na cidade do Porto, em Portugal? E também como é que foram os preparativos, enfim, como é que você chegaste a esta experiência do intercâmbio? Claro, eu no início do curso eu não tinha pretensão alguma de fazer intercâmbio. Mas no decorrer dos anos, da graduação, eu pensei que seria uma oportunidade de morar um tempo fora, seria o melhor momento durante a faculdade de morar um tempo fora. E aí, em função disso, eu fui atrás das oportunidades que a universidade oferecia de intercâmbio. Entrei em contato com a Secretaria de Apoio Acadêmico e verifiquei que existiam convênios com países da Europa, Portugal e Espanha, só que como eu já estava no sétimo semestre do curso e eu não tenho familiaridade com espanhol, então automaticamente eu descartei a Espanha e procurei convênios com universidades portuguesas. Então, isso me levou, no meio de 2012, ficar em dúvida entre a seleção para a Universidade do Porto ou para a Universidade de Algarve e acabei optando pela Universidade do Porto. Fiz a seleção em 2012 e fui para lá no início de 2013, então. Como é que é esse convênio que a universidade tem com as universidades de Portugal? Esse convênio é um acordo entre países lusófonos. O que a universidade vai fazer durante esse convênio é que ela paga as taxas universitárias. O acadêmico que está indo daqui tem que arcar com as despesas extras do intercâmbio, então moradia, alimentação, transporte, o próprio custo da passagem aérea é de responsabilidade do estudante que está indo. Nesse convênio com a Universidade do Porto, fui eu e uma colega e amiga minha de curso, nós fizemos a nossa seleção online mesmo, enviamos a documentação, conversamos com o coordenador do nosso curso e ele autorizou que nós fizéssemos algumas cadeiras lá que valeriam como disciplinas complementares na nossa graduação. E aí tivemos a solicitação aprovada em dezembro de 2012 e aí nós fomos então para cursar o que é o segundo semestre lá, que para a gente seria o primeiro semestre aqui e lá, é o segundo semestre. Cursamos então algumas disciplinas, o curso de Direito, da graduação, do mestrado e do curso de Criminologia, que a Universidade do Porto também disponibiliza para os estudantes de Direito. Como é que foi a sensação então de estudar durante esse período lá, perceber essa diferença em relação ao Direito, principalmente que muda muito de país para país também, as próprias leis, o código civil, enfim. Não, muda bastante, em primeiro lugar, pela própria tradição do país. A Universidade do Porto, juntamente com a Universidade de Coimbra, elas são muito tradicionais. Então, por exemplo, os estudantes mais velhos, o que a gente chamaria aqui dos veteranos, eles usam capas pretas, bem parecido com as capas, por exemplo, do Harry Potter, então existe muita analogia lá. Os estudantes de início de curso não podem usar essas capas. Após uma cerimônia que acontece sempre em maio, que é a chamada Queima das Fitas, que é uma festa tradicional das duas cidades, Porto e Coimbra, que aí esses estudantes que eram do primeiro ano e passam para o segundo podem usar as capas, que essas capas não podem ser lavadas durante o curso inteiro, tem brasões que são colocados, enfim. Então, primeiramente, entrar em contato com esse ambiente totalmente diferente do que a gente vive aqui nas universidades foi bastante impactante e bastante curioso. Quanto ao curso de Direito, eu definiria o Direito da UFSM como um curso crítico. Lá, o contato que eu tive com o curso de Direito, ele foi mais dogmático, ele era mais fechado, ele era mais no ensino das leis, enfim, das leis mesmo, não era nada crítico. Mesmo na cadeira de mestrado, não tinha grandes críticas em relação ao sistema jurídico, enfim. Nesse aspecto, no quesito acadêmico, eu não diria que me acrescentou grandes coisas. Foi mais no sentido cultural, no sentido das viagens que eu realizei ao longo do intercâmbio, mas foi bastante interessante. E a questão da queima das fitas que tu falou, acho que é uma tradição de Portugal, dessas duas universidades. Como é que é essa festa? Uma espécie de recepção que a gente tem aqui aos calouros? Não, ela é um pouco diferente porque ela acontece em maio, então já é na metade do semestre acadêmico. Ela é uma festa, como eu te falei, tradicional de Coimbra e de Porto. Ela existe desde o início do século XX, foi interrompida durante alguns períodos, mas hoje já existe novamente. E durante essa cerimônia, ela marca a tradição dos estudantes que estão no final do curso de queimarem as fitas. Seria como se queimassem algumas fitas que eles colocam simbolicamente na metade dos livros, para marcar os livros. Então, seria a cerimônia de despedida dos estudantes de final de curso. E essa tradição de que os estudantes que estão entrando já podem passar a usar as capas, porque eles vão estar no segundo ano de curso, digamos assim. Passaste por esse ritual mesmo, fazendo algumas cadeias? Não, intercambistas não. É mais tradicional dos portugueses. E o interessante é que durante a semana de queima das fitas, não há aulas, mas há atividades que param a cidade. A cidade para em função desse evento. Existem serenatas, existem o que eles chamam de cortejos, tem desfiles dos cursos ao longo da cidade. E durante a noite, no parque da cidade, são realizadas festas. Por exemplo, quando eu fui, quem tocou foi o Gabriel Pensador. Teve show do Gabriel Pensador na queima das fitas. É bastante tradicional. Legal. A principal característica da universidade em termos de festa, de cultura, foi essa, então, para te logo na chegada. É, foi mais ou menos na metade do período que eu estava lá. Fazia dois meses que eu estava, mas a gente ouvia nos corredores da universidade bastante dessa festa e os intercambistas não tinham muita noção do que era. Expectativa. Exatamente. Aí nós, não, vamos ver como vai ser essa festa. Compramos os bilhetes para a semana dos shows, enfim, vimos as serenatas, os cortejos. Foi bastante curioso isso. Foi interessante. Bom, Rafaela, e o dia a dia na universidade? Como é que era a questão da assistência estudantil que nós temos aqui? Como é que é lá? Bom, como eu havia te falado, o meu objetivo no intercâmbio, além do objetivo acadêmico, era também de viajar e conhecer a Europa, eu vi isso como uma oportunidade que eu tive. Então, eu, antes de ir, me matriculei no menor número de cadeiras que eu poderia me matricular, justamente porque seria algo novo, eu não sabia como eu ia me sentir na universidade, e também porque eu queria ter tempo para conhecer o país, o próprio Portugal, e outros países da Europa. Então, eu me matriculei em três cadeiras, uma disciplina da graduação em Direito, uma disciplina do mestrado, que nós tínhamos aula em um dia da semana só, e uma disciplina da graduação em Criminologia. O diferente daqui do Brasil é que lá, Direito é um curso de Ciências Sociais, aqui nós só temos aulas teóricas. A prática é feita no último ano na assistência jurídica. Lá, todas as cadeiras, elas têm cadeira teórica e cadeira prática. Então, à tarde, nós tínhamos, em geral, aulas teóricas, e durante a manhã, alguns dias da semana, eram aulas práticas com resolução de exercícios. Posso dizer que eu e outros intercambistas que fomos aqui não fomos muito bem recebidos na universidade, os portugueses, eles são um pouco fechados, eles não nos acolheram muito bem. Então, apesar de existir um programa na universidade que era um programa mentorado, que cada intercambista teria um mentor para auxiliar, apesar desse programa, nós não nos sentimos muito acolhidos. Então, acabava que os brasileiros intercambistas ficavam todos juntos e não tivemos um grande contato com os alunos portugueses. Mas, eu acredito que foi um pouco também por essa... essa ausência de recepção deles com os intercambistas. Não sei, foi algo do gênero. Certo. Bom, então vamos destacar dos pontos turísticos da cidade do Porto, que é uma das cidades que é considerada referência na Europa em relação à atração turística, né? Sim. Que tu viste de legal lá para destacar e para trazer como dica para os nossos telespectadores conhecerem? A cidade, ela não é uma cidade muito grande. A cidade, na verdade, nós temos o distrito, que seria o distrito do Porto, uma grande área. Dentro, nós temos o Conselho do Porto, que é dividido em freguesias. Mas, dentro desse grande distrito do Porto, no centro da cidade, no centro, na verdade, o que a gente destaca, por exemplo, é a Avenida dos Aliados, que é uma avenida muito bonita, que tem a Câmara Municipal do Porto, tem estátuas. É uma avenida emblemática da cidade. A Ribeira, que é a beira do rio, porque o rio Douro corta a cidade do Porto. Então, a Ribeira, que ela é vista tanto do Porto, quanto da cidade vizinha, que é a cidade de Vila Nova de Gai, que o acesso é feito por pontes, no caso. Existe a Casa da Música, que é um ponto turístico mais recente, foi construído, acredito que há poucos anos. Tem outra... É uma espécie de teatro? É uma espécie de teatro, onde são feitos concertos e outros shows. Como ponto principal da cidade do Porto, eu destacaria a Ribeira. Todo mundo que vai para Porto tem que conhecer a Ribeira. Existem outros pontos, tem a Rotunda da Boa Vista, que é uma praça muito bonita, tem o Palácio de Cristais. O Palácio de Cristais, inclusive, ele ficava perto de onde eu morava. E é um parque, uma espécie de parque, muito grande, muito bonito, que, aos redores do parque, você consegue ver o Rio Douro e as pontes que cortam, que atravessam o Porto e Vila Nova de Gai. O que é o nome Palácio dos Cristais? Olha, eu vou te dizer que eu acho que é uma criação muito antiga, porque ele não tem estrutura de palácio nenhum. São espécies de jardins que existem lá, e, inclusive, uma biblioteca, se eu não me engano, na Biblioteca Almeida Garré, que fica nos Jardins e Palácios de Cristais. Inclusive, a queima das fitas, salvo engano, era realizada nos Jardins do Palácio de Cristais há uns anos atrás, e hoje ela é realizada no Parque da Cidade. E outro ponto de referência é que a cidade do Porto tem o Rio Douro, mas também tem comunicação com o mar. Então, existe a praia, que é a praia de Matosinhos, que o parque da cidade, inclusive, fica perto da praia. Uma área de lazer. Uma área de lazer, salvo engano, também é uma praia artificial, mas, areia artificial, no caso, né, mas é bastante bonito, vale a pena conhecer também. Deu pra aproveitar durante os meses que tu chegaste? Deu, tirando a parte de que a água era muito fria. Preciso te perguntar, tu chegaste a pegar um período de calor? Sim, quando eu estive lá, registraram-se ondas de calor muito fortes em Porto, 40, 42 graus, mais ou menos em junho, julho. Então, a gente acabou indo pra praia, mas mesmo assim sem entrar na água, porque era muito gelado. Era muito frio, mesmo com 42 graus. Mesmo com essa temperatura, muito gelado. Mais uma curiosidade também da cidade, não é? E questão da culinária, Rafaela, algo pra destacar também? Sim, a culinária, assim como a gente conhece Portugal pela questão de peixes e de vinho, tem bastante disso. Nós almoçávamos lá, em geral, na cantina da universidade, que era uma espécie de RU, era 2,30 euros o valor que a gente pagava, e vinha sempre nas refeições sopa, que é muito característico eles tomarem sopa antes das refeições, e sempre tinha um prato com peixe, um prato vegetariano, e um prato com outro tipo de carne, que em geral ou era peru ou era frango, porque gado praticamente não existia. Eu não como peixe, então, não aproveitei muito tudo que a cidade tinha pra oferecer nesse sentido gastronômico. Vinhos, também bastante característico, o vinho do Porto, que é uma espécie de licor, nós comprávamos às vezes em mercado, porque o preço era muito barato, e deu pra aproveitar. Eles têm outra curiosidade, que é a sangria, que eles tomam muito lá nas festas, e vodka preta. Sangria seria o quê? A sangria seria uma espécie de vinho, mas um pouco mais doce, um pouco de gás, algumas têm gás, e o que pra mim foi muito curioso é a vodka preta, que eu nunca tinha visto no Brasil, e lá tem vodka preta, que eles tomavam com batidas com sumol, que é o suco de laranja ou de abacaxi. Então, nas festas, por exemplo, se comprava uma espécie de um baldinho, daquilo, ou de sangria, por um euro ou dois euros. O preço das festas, o custo de vida em Portugal, também é muito barato. Perto de outros países da Europa, claro. Certo. Bom, tu enviaste algumas fotos aqui, pra gente também mostrar, pros nossos telespectadores, né? Vamos comentar então elas. Nós temos aqui uma praça. Essa é a Avenida dos Aliados, que eu tinha mencionado, que ela é um ponto turístico lá de Porto. Aqui no fundo, nós temos a Câmara Municipal do Porto, que ela tem uma função diferente das câmaras que a gente tem aqui no Brasil. Aqui, quando a gente fala em Câmara Municipal, a gente pensa no Legislativo. Lá, não. Lá é um ícone do Executivo. E essa é uma praça característica, ponto turístico de lá. Muito bonito também a arquitetura dos prédios, né? Exatamente. Mais antiga. Bem chica. Aqui, na frente da reitoria da Universidade do Porto, aqui atrás é a Igreja do Carmo, e aí mais uma característica de Portugal, que são os azulejos portugueses. Tem vários prédios, a fachada, são com esses azulejos. Essa parte do fundo azul aqui também. Exatamente, que são os azulejos. E os azulejos sempre têm alguns desenhos, o mosaico dele formado gera um desenho, vários desenhos muito bonitos. Trouxe algum de recordação de lá? Trouxe, trouxe. E trouxe camisas estampadas com azulejos portugueses. E nessa foto nós temos o grupo que nós fomos pra lá, que são pessoas de Santa Maria, tem Porto Alegre, Lajado, Ijuí. E, em geral, era o que a gente chamava de gaúchos da UP, os gaúchos da Universidade. Certo. Você tivesse alguma dificuldade com a linguagem deles, com a compreensão? O sotaque é um pouco diferente. Eles falam rápido, né? Falam rápido. E o norte de Portugal, ele tem essa característica de ter um sotaque diferente do resto do país. Então, há boatos que a gente ouvia falar lá que era um sotaque mais difícil do que o sotaque do resto de Portugal. Mas eles têm palavras que são engraçadas, por exemplo. Engraçadas, eles, pra falar que alguma coisa é bonita, eles falam que é giro. Ou, pra falar que algo é legal, eles dizem que é fish. Então, eram palavras que a gente, no início, não sabia direito o que significava. Teve algum problema, assim, com alguma frase, com alguma palavra? Logo que eu cheguei, eu não sabia, mas haviam me dito que eles têm algum preconceito com a palavra moça. Que não é como a gente chega aqui numa loja, às vezes fala, moça, pode me ajudar, que eles não gostavam disso. E eu lembro que quando a gente chegou, nós descemos na Avenida dos Aliados, cheia de mala, não sabendo pra onde ir. E a gente começou, moço, pode me ajudar, moço, pode me ajudar. E eles olhavam com uma cara meio estranha. Mas depois a gente descobriu que eles não gostavam muito dessa nomenclatura. Mas foi o máximo que aconteceu. Certo. Bom, continuando aqui, então, essa foto. Esse é o prédio da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Ele fica, basicamente, no centro da cidade. E toda a estrutura do curso de Direito, do curso de Criminologia e do mestrado em Direito, ficam nesse prédio. Certo, tá. E aqui? Aqui é a Praia Gelada, que é ela. Exatamente, é a Praia de Matosinhos. Nessa região da foto, é uma área que tem mais pedras, mas ela tem uma faixa de areia também, tem o Castelo do Queijo, que é um ponto característico dessa região, que é como se fosse um forte. Pelo formato, não é o Castelo do Queijo? Porque ele foi construído numa pedra que tinha um formato de queijo. Certo. Foi isso. Tá bem. É a Clássico, é a Ribeira. Essa é a Ponte Luiz I. Esse lado que tem o barco, que a gente pode ver, é o lado de Porto. E o outro lado é a Vila Nova de Gaia, ligados pela ponte. Esse é o Jardim dos Palácios de Cristal, que daí dá pra ver o Rio Douro também e as pontes que cortam, porque o Rio Douro, ele desemboca no oceano, né? Então, outro ponto que é muito bonito lá é a Foz do Rio Douro, que tem mirante e tudo mais. É bem bonito. E isso é a vida noturna, né? Portugal e Porto, principalmente, tem uma vida noturna bem intensa. Os bares funcionam todos os dias da semana. Em geral, não se paga pra entrar nos bares, a bebida é muito barata. Ou quando se paga, ganha consumação. E esse lugar era o que a gente chamava, e que chamam, de Piolho, que era no fundo da reitoria. Então, isso era verão, em julho. Todo mundo se reunia pra beber e depois descia pras galerias de Paris, que é uma rua que tem vários bares da cidade. E aí, a gente tava na adega, comemorando a despedida de um amigo nosso. Certo. Bom, e esses bares, no caso, tem música também? Em relação às músicas? Tem. No sentido cultural, a cidade do Porto, ela é um atrativo muito grande. Então, acho que, pra quem quer fazer intercâmbio, fica a dica de que vai conhecer muita coisa diferente. Quando eu fui embora, e teve agora, esse ano, novamente, tem festivais de música na cidade. Agora, teve um festival cujo nome era da Bandada. Então, em vários pontos da cidade, tinham várias bandas tocando vários estilos musicais. Então, a cidade ficava cheia de gente. E o curioso também é que nós todos morávamos no centro. E nós íamos a pé pras festas, não tinha perigo algum. A gente saía a pé e voltava a pé das festas. Porque tem muita... Uma cidade tranquila. Tranquila. Em relação à violência. Tranquila. E tem muita opção. Muita opção do que fazer à noite, principalmente. Muita festa. Tu indicarias, então, pro nosso aluno? Com certeza. Se quiser fazer esse intercâmbio por lá, pra procurar o programa e ir pra essa cidade. Exatamente. Eu tive uma recepção bastante positiva na SAI, quando eu fui procurar informações acerca do programa. Me auxiliaram bastante. A única parte mais complicada é que eu tive que esperar um tempo até chegar à carta de aceite da universidade. E aí começou a parte complicada que foi o visto. Mas aí é questão com o consulado, que existe uma documentação muito grande, uma vasta quantidade de documentação e informação que tu tem que preencher. E o visto que foi concedido foi um visto de quatro meses pra todos nós. Então, a gente não sabia. Quando nós chegamos lá, a gente teve que pagar uma taxa de renovação do visto. E a curiosidade também, que eu não sabia, eu entrei na Europa por Madrid. Meu voo foi por Madrid e depois eu fui pra Porto. Então, eu tive três dias, o aluno tem três dias, quando entra por Madrid, pra comunicar a Portugal que está no território. Então, tem que ir num serviço de apoio ao estrangeiro, só comunicar que entrou no país. Porque de Madrid pra Portugal, vocês foram de trem? Nós fomos de avião também. De avião também. Mas a entrada, o carimbo de entrada do passaporte em território europeu estava como Madrid e não como Portugal. Então, é só ajustar a situação, mas foi... Mesmo que vocês não permaneçam na cidade durante muito tempo, no caso em Madrid, vocês tiveram que avisar. Exatamente. Exatamente. Fica a dica aí, então, pra quem quiser se preparar e se informar em relação a essas questões. Exatamente, ficar atento nessas questões bem burocráticas que podem gerar problemas. Porque se não se regulariza essa situação, existe taxa, uma multa de 90 euros, se eu não me engano. É uma multa bem alta. Ok. Tu voltaste pra lá depois, em 2014? Voltei, voltei. Eu voltei pro Brasil do meu intercâmbio no início de agosto. E aí, como eu, na minha família, não teve a oportunidade de me visitar quando eu tava lá, eu voltei com a minha família em fevereiro, agora, de 2014. E aí, eu fiquei cinco dias na cidade do Porto, por uma questão de amor com a cidade mesmo. Eu queria que a minha família conhecesse o lugar que eu vivi e as coisas que eu visitei. E viajei por outros países com eles também. Mas Porto era a cidade que nós tínhamos que ir. Então, é uma cidade que eu sempre vou ter um carinho muito grande, porque eu conheci pessoas que são muito especiais pra mim, brasileiros, que hoje nós temos um grupo ainda, e vivi coisas muito boas lá. Então, sempre vai ser uma grande cidade, uma cidade de referência. E eu indico pra quem quiser ir, com certeza. Que legal, Rafaela. É exatamente essa a experiência do intercâmbio, né? Amizades, conhecimento, enfim, né? Poder conhecer também outras cidades, a troca de experiências, né? Então, fica aí a dica pra quem quiser fazer um intercâmbio. A Rafaela gostou muito, portanto, não é? Com certeza. Bom, obrigada então, Rafaela, pela tua participação, né? Eu que agradeço. Pela tua experiência relatada aqui no programa. A gente fica sempre grato, então, por essas contribuições e por essas dicas também. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Bom, e agora a gente vai ver um vídeo, né? De quem está viajando em alguma cidade aí do mundo, né? Que pode trazer alguma dica pra gente, de algum lugar pra conhecer. Vamos lá, então. C'est bon là? C'est bon. J'ai besoin de toucher rien. É, mais tu besoin de voar se tu aparrete caminhão, ok? Olá, TV Campus. Meu nome é Marina. Eu falo diretamente da França, da cidade de Rennes. Mais especificamente da Telecom Bretagne, que é o lugar onde eu faço o meu estágio. Então, eu sou psicóloga e agora também administradora, os dois cursos pela UFSM. E aqui eu consegui fazer um estágio que eu consegui juntar as duas áreas. Bom, eu fiquei pensando o que eu podia compartilhar sobre a minha experiência aqui na França. E tem três características principais, assim, que é interessante saber sobre a cultura francesa. A primeira delas é a culinária, que realmente é a culinária que é um ritual. E, enfim, além da qualidade ser muito boa, é muito bonito. E, realmente, tu pode sentar ao meio-dia na mesa e levantar as três. E aí, tem toda a questão de contar como foi feito, como foi preparado, que ingredientes foram usados. Então, é muito bom experienciar essa outra relação com a comida. É muito interessante a maneira como a culinária acontece aqui. Outra questão interessante é a questão da leitura e da literatura também. Com certeza, as livrarias são bem mais lotadas que as lojas. E é possível sentir que tem muita gente lendo e tem muito lançamento. E até se tu não lê, se tu não sabe dos lançamentos, tu fica um pouco de fora das conversas. Então, é uma coisa bem valorizada aqui. E a última questão, assim, bem característica daqui é a questão da língua francesa. Que, por mais que, sim, a gente pode falar inglês aqui, mas quando tu opta por falar inglês, reduz muito a questão do conhecimento e do acesso. Porque, digamos assim, os próprios sites mesmo, que tem a parte francesa e a parte inglesa, a parte inglesa, ela é bem mais reduzida, só tem o básico e o necessário. E também, como a questão que eu falei antes da literatura, como tem muita literatura, então, se tu consegue ler o francês, tem acesso a mais literatura, a mais informação. Então, é realmente muito bom aprender o francês ou aqui, ou já chegar aqui com o conhecimento do francês. Então, essas três características, assim, são bem fortes aqui, enquanto cultura francesa. E outra coisa que eu aprendi bastante aqui também é a questão de que... Ok, é claro que eu sei que tem índices e tem PIB e tem muitos indicadores que dizem quais são os melhores países, quais são os piores, mas o meu grande aprendizado é que realmente não existe país melhor e pior. No sentido de que cada pessoa vai experienciar o país de um jeito e vai ter um país que eu vou me sentir mais segura, vai ter um país que eu vou me sentir mais acolhida, vai ter um país que eu vou me sentir mais espiritualizada e realmente vai depender de cada um e cada um vai encontrar o melhor desse país para si. Então, acho que esse é o grande êxito do intercâmbio, é tu encontrar aquilo que te faz bem naquele país. E, bom, realmente isso, assim, mesmo morando num país de primeiro mundo, dá para ver que não existe país perfeito e que a gente tem que... Claro que tem muita coisa para melhorar, mas também a gente tem que aproveitar e encontrar aquilo que nos faz bem dentro desse país. Então, para mim, aqui na França, nesses seis meses, eu consegui encontrar, consegui aproveitar bastante. Realmente recomendo essa experiência e agradeço à TV Campus pela oportunidade de compartilhar a minha experiência. E era isso. Obrigada. Bom, essa foi a nossa dica de hoje, então, de vídeo. Se você também quiser enviar o seu vídeo, enfim, ou relatar um pouco da sua experiência, mande um e-mail para a gente, para o e-mail pelomundotvcampus.com, que a gente vai conhecer um pouco da sua história e também apresentar dicas aqui no nosso programa Pelo Mundo. Obrigada, então, pela atenção. O Pelo Mundo volta na próxima terça-feira, sempre às terças-feiras, às nove e meia da noite, aqui na TV Campus. Até lá. Música 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 Música